Música Nossa, quanto dinheiro Vem comigo galera, que hoje o dia vai ser incrível Ai, estou dançando Olha gente Ela está muito cara Está um real Poxa, eu só queria levar uma bolinha para eu me divertir Probeça Eles não tem um real Tá, peraí Ei, na minha bolsa tem um real Pega para mim, por favor Por favor O que eu faço, gente? Não podemos desistir Eu quero uma bola Ei produção Obrigado, demorou muito Conseguimos galera Que linda Obrigado Jesus Oi, Duda Aonde estamos, Marley? Aqui está cheio de mato Por quê? O que foi que eu fiz? Poxa gente, um mato? Ai meu Deus Não precisa ter medo, Duda Tem vários peixes aqui Olha produção Olha para ali Tem um cavalo lá Esse cavalo parece uma galinha Um boi Um boi Olha ali Gente Peraí Tchau cavalo Olá galinhas Tudo bom? Tudo Pula, pula Só vim dizer que eu te amo Eu trouxe presentes para você, amiga Ah, a folha caiu Eu amo malhar as minhas pernas no motor Vai vestir Até 100 Agora vou na piscina molhar o meu corpo Ainda tenho que correr para manter meu glúteo em pé Não é fácil Se molha, amiga Vem produção, me acompanha Essa corrida aqui é para o glúteo Não podemos parar Vai Foco, força e fé Tá acabando Acabou Nossa Deu para suar Olha esse brinquedo que legal Eu quero nele Não me empurra produção Ai Vamos lá Eu acho que eu não consigo subir Eu tenho muito medo de altura, gente Deixa para a próxima Olha A festa da Luísa está um arraso Amei a decoração de animais Ai Senti a perna Malhei demais Me leva ali produção Hoje eu vou andar de verdade Olha ali A piscina é azul Tô nervosa Mãe Você pode deitar por favor Essa é a água da beleza Vou mergulhar, hein Me segura Olha o pulmão Não Não, pera Comei Agora vai Um, dois, três E já Uma Do Um D Ib E Do Do Um Do Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto